Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar Vendo aí A versão do seu Android Como vocês podem estar sabendo a versão do seu Android Aqui no Samsung Galaxy A71 Certo? Vou estar ensinando o passo a passo aqui pra vocês Então primeiramente a gente pode estar Acessando aqui as nossas configurações Você vai estar acessando aqui as suas configurações Após acessar as suas configurações Você pode estar procurando pela opção De sobre o telefone Certo? Você pode estar clicando aqui em Sobre o telefone Você vai clicar nessa opçãozinha bem aqui Eu vou dar uma tampadinha aqui na tela, certo? Vou dar uma tampadinha aqui Você pode estar clicando aqui em sobre o telefone Após você clicar em sobre o telefone Você vai vir em Informações do software Certo? Você vai estar acessando aqui Informações do software Essa opçãozinha vem aqui, você vai estar clicando aí nela No momento que você clicar Vai estar aparecendo aí As informações do seu dispositivo E aqui é a versão do seu Android Vocês podem ver Que no caso O A71 tem aí O Android 12, certo? Depende muito do dispositivo Se o seu dispositivo for mais atualizado Ele vai ter uma versão de Android mais alta aí Caso ele for um pouco mais Antigo Ele vai ter uma versão de Android aí Bem menor, certo? Então depende muito do seu dispositivo aí Certo? Então é basicamente isso Você pode estar vendo aí A versão do seu Android dessa maneira aí Em vários celulares aí Da marca A Da Samsung, certo? Então Não só com o A71 Mas também funciona aí Com o A10S Até mesmo aí Com o A30S Você pode estar vendo aí Nesses outros dispositivos também Então eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui! Tchau